Minha gente, é o seguinte, eu tô aqui em Dias d'Ávila, muito bem acompanhada por Marquinhos PTA, na rua Santa Terezinha, batendo. E aí galera, tudo bem? Vamos que vamos? Vamos sim, é o seguinte, eu quero saber um pouquinho mais da história de Dias d'Ávila, curiosidades, me conte aí. Ó Thay, Dias d'Ávila, quando começou aqui, era uma instância, né? A galera vinha pra aqui, pra curtir um veraneio e tal, e agora o principal atrativo é as águas. A gente se destaca com as nossas águas, né? São águas maravilhosas, nós temos rios também. Já tivemos mais, mas infelizmente, né? Por conta da poluição, infelizmente. Mas é uma cidade com potencial incrível, tanto de recuperar os rios, quanto de opção. Vai na Nova, lá no Nascente, é um local com clima massa, aqui no Baçaí mesmo, aqui do lado não dá mais pra tomar banho, mas também já foi um local que ficou, tinha uma água bacana, um rio bacana. É isso aí, Dias d'Ávila é maravilhosa, você pode vir conhecer, vai gostar muito, né? E a noite, em Dias d'Ávila, final de semana, quem curte um partidozinho, tem vários locais pra você. Você curte um partido, tá? Eu adoro. Ah, o Sambinho também gosta. E é só vir conhecer, Dias d'Ávila é do meu agrado, minha cidade, amo demais. Me conte um lugar que é com sabor, pra eu poder comer algo gostoso. Ó, tem um local top, tá? De manhã cedinho, o cheiro já exala na cidade, todo mundo quer conhecer. E o nome do lugar é o Cantinho da Roça. É, e a gente vai lá, a gente vai ver lá, né? Se a galera vai dar moral a gente. Será que vão deixar eu entrar na cozinha? Na cozinha? Se não deixar entrar, a gente invade, que a gente é desses. Vamos lá. Vamos que vamos. Deixa tudo organizado lá, que eu vou conversar com o pessoal aqui, pra saber o que é que tem de com sabor. Beleza, vou lá agora, vamos ver. Que lugar aconchegante. Já tem gente conhecida aqui do lado. Amiga, e aqui, gente, já vim no lugar certo, porque a fome bateu. Vem aqui pro Cantinho da Roça, tem o que você gosta. Já tá saindo meu pato lá, né, minha comadinha? Daqui a pouco, é o pato, é o frango, é o galho e o peru, viu? Não é ele, não. Vamos comer o quê? Com sabor? Eu achei daquele jeito, né, experimentar aqui esse almoço tão falado, né? Já está, meu bem. Nossa, que incrível, gente. O que é a impressão desse restaurante? Rapaz, foi assim, sabe? Com a luz, eu tava sem trabalhar e, de repente, meu marido falou assim, falou assim, Paulo, tô fazendo trabalhar. Aí eu disse assim, trabalho não tá tendo. A gente pode inventar. Maravilhoso, pode inventar trabalho. Pode inventar trabalho. Aí eu comecei com a lanchonetezinha pequenininha, caí de cima na esquina. E aí os clientes foram pedindo, quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, então, bora. Homem, você não inventou o trabalho? Aham. Aqui é um restaurante de família, todo organizado e já já eu vou ver se Marquinhos conseguiu mesmo essa autorização pra invadir a cozinha. Será que João Paulo vai autorizar? Vai, vai sim, pode entrar. 100% da autorização agora, o cara tá aqui e a gente vai comer o quê? Galinha de que tal? Opa, adoro. Diretamente de Pernambuco, a galinha. Pare. Me tira. Pernambuco. Porque aqui é o cantinho da roça, aqui eu não tenho clientes, tenho amigos. Quem chega aqui sai amigo e eu tenho um canal que um cliente, amigo meu, traz essa galinha de um fazendeiro de Pernambuco até a mim. Quando a galinha vem de longe, valoriza, né, amigo? Poxa, a gente come galinha de qualquer lugar que a gente é desse. Então bora, começa a galinha de Pernambuco. E tô deixando aqui o convite para Alex Lope, vim aqui um dia de domingo degustar nosso feijão, dobradinha, galinha de quintal, entendeu? Um carneiro grisado, carneiro assado, picanha assada, ó, naquela gordurinha. Ô, Glória, meu pai, ô, Glória, senhor. É o seguinte, vamos deixar de conversa. Já conheci a história do restaurante, mas eu quero mesmo aprender esse prato que deixa todo mundo com água na boca. O que a gente vai precisar aqui para preparar é essa galinha caipira que veio lá de Pernambuco. Pernambuco é show. Tratada, lavadinha, com o segredo também, que tem o segredo de lavar. Tem, tem. É a água de Giardá, vila, é a água, né? Você vai contar? Rapaz, não, velho. Aí, o primeiro tempero que eu uso nela, então esse aqui, ó. O alho picado. Bonito, minha gente. Sal grosso? Eu uso sal grosso nas minhas comidas, porque é mais saudável. Boa! Bem dica dessa pessoa de Acajutiba, meu tio. O colorantezinho, o coloral. Por que só duas pimentinhas? É tão pouquinho assim, né? Porque botaram enfeitadinho, botei enfeitadinho, aí desmontou. Ah, é o truque. É o truque. A cenourinha. A cenourinha, pra finalizar, dá o sabor adocicado. Batatinha. Batatinha, botei na água pra não ficar preta. Tá vendo aí, né? Dica com sabor que todo mundo já sabe. Pimentão. Pimentão. Olha, essa cebola picadinha. Picadinha. A cebolinha, é? Cebolinha, cebolinha. Salsa. Esse é o miúdo. O miúdo. E aqui é o coentro pra finalizar. O coentro, mas tem mais outro aqui. Tem mais. Isso aqui é o quê? Aqui é favaca de galinha. Ah, eu não conhecia. E manjericão. Favaca de galinha. Favaca de galinha. Já conheci todos os ingredientes. Eu quero saber agora o que é que vai primeiro pra panela. Um bacon e barriga suína. Não coloco tocinho, porque é muito gorduroso. Uma barriga tem uma carninha. Aí vai a panela. A comida é natural, né? Natural. Aí vai o frango. Que tem um segredinho. Que tem um segredinho de lavar, que eu não vou contar. Eita, essa família toda organizada. Aí vai o alho picado. Uma quantidade boa de alho, né? É, o gordo de alho. Eu também. O gordo de alho. Alho e cebola é o meu tempero preferido. Um salzinho grosso. Esse com segredo eu vou contar. O que eu acho mais saudável. Sim. Aqui eu vou colocar ele inteiro, porque ele vai dissolver. Mas dependendo da comida, você pode machucar ele um pouco. Ou bater no liquidificador. Um colorauzinho. É incrível, né? Como cada pessoa tem um estilo. E como a comida fica gostosa, né? E agora vamos. É pra chamar a pessoa pelo olfato, né? Com certeza. Comida é o olfato. Primeiramente, o visual. Lógico. O olfato, o sabor, né? E um também, uma coisa muito importante, que é a higiene, né? Que eu acho. Com certeza. Lavar as coisas. Lavar todo o cuidado. Porque a gente tá fazendo alimento pra pessoas. Então é uma hospitalidade, eu acho, muito grande. Quanto tempo essa galinha demora pra ficar pronta? Essa galinha é uma galinha que aqui, em média, de ferveu ela. Como eu falei, minha comida, todas as minhas comidas são... Ela tem uma preparação e uma finalização. Entendeu? Eu gosto de ferveu ela, desligo a panela, ela descansa, depois eu ligo ela de novo. Entendeu? Pegar tempero, né? Vai pegar o tempero, vai soltando o tempero, o sabor. Eu acho que tá aí o segredo. Vai engrossando o caldo. O caldo tem que ser grosso. É, a gente faz um pirão ainda, né? Vai passar aí o pirão. Uma pimentinha, que é bom pra pimentar. Gosto! Entendeu? Agora a gente vai misturar tudo novamente aqui. Pra pegar bem o sabor, recheado bem. Pra pegar bem o sabor. E depois, quando tiver ferveu ela, ela vai descansar. Aí na finalização dela, da comida, da galinha de quintal, a gente vai acrescentar... Eu gosto de cenoura, que ela é doce. Sim. Pra dar um toque doce também, entendeu? E fica assim, ó. Pode mostrar outra coisa. Não, não dá um colorido. Fica assim, pra dar um colorido também, que eu gosto. E a batatinha, que eu gosto. Eita, coisa boa! Agora é o seguinte, tá perto de finalizar a nossa galinha de quintal. Que ainda vai descansar um pouquinho, mas enquanto isso, eu vou aguardar aqui. A gente vai fechar essa panela e já, já ela fica pronta. Minha gente, olha isso aqui. Eu separei pra você degustar aqui. Mas, peraí, eu notei uma coisa. A panela é diferente. Porque eu separei um tanto, pra o meu moleque Alex degustar lá. Ah, o moleque tá com moral. Entendeu? Com certeza. Pra ele degustar, já separei pra ele, pra o moleque Alex Lopes, experimentar da galinha de quintal do Cantinho da Roça. Que maravilha! Você tá cheio de moral aqui em Dierdávila. Tá tirando onda. Cuidado pra vir até aqui, conhecer o estabelecimento. É o prazer de sentar aqui conosco, na casa da gente. Entendeu? E degustar todas as nossas delícias. Galinha de quintal, beijada. Esse pirão aqui. Esse pirãozinho. Tá vendo? Você vai me contar o segredo depois de fazer esse pirão, né? Pirão. Esse pirão é carinho também. Tem que ter carinho, tem que ter paciência. Ah, minha gente! Aqui é com sabor demais. Vamos lá! Marquinhos, olha só quanta fartura. Amigo, você arrasou na indicação. Amei também. Tá maravilhoso, velho. E aí, já pode comer ou tem mais alguma coisa? Não, né, se não. Pode servir. Eu quero que você me ajude também a servir aqui. Mas assim, desse jeito, com essa fartura toda, essa comida boa, não fica difícil morar em Dierdávila, né? Não, não. É só vir, conhecer e experimentar aqui. Cantinho da roça, olha pra aqui. Gostoso, daquele jeito. Ô, menino, tá bom. Bote mais galinha aqui, que essa galinha veio de longe. Comer você sabe, né? A gente nasceu pra isso, pra comer, né, mãe? Pra degustar. Não entendi essa risada dele. Não, velho, vai comer a comida, você tá pensando em quê, velho? Pare! Marquinhos, por que PTA? PTA significa... Oh, se grife. PTA significa preto tipo A, velho. Então, minha gente, então. É com essa mensagem de paz e com essa delícia aqui que eu encerro, mas antes eu vou comer de mão aqui, porque o negócio... E tá perdendo dança, perdendo a linha E tá perdendo dança, perdendo a linha E tá gulosa! Vem, moleque, comer a galinha de Pernambuco aqui em Dias d'Ávila. Tô te esperando, vou desgrama. Menino, ó. Hum, é gostoso. Tchau, 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 tchau.